Eu levo torta, eu empadão, eu levo mousse mais um doce de mamão Eu levo suco, eu levo quiche, eu levo frutas, mas quero um sanduíche Pique, 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 piquenique Pique, 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 piquenique Pique, 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 piquenique Pique, 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 piquenique Para almoçar com meus amigos Faço uma cestinha bem legal Onde vai ser? Deixar comigo Pode ser no parque ou no quintal Não vai chover, não tem perigo Pique o dia inteiro, vai ter sol E se chover, não é o fim Vai ter piquenique mesmo assim Pique, 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 piquenique Pique, 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 piquenique Pique, 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 piquenique Pique, 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 piquenique Cobrir o chão com uma toalha Muitos alimentos pra escolher E no final só tem migalhas Todo mundo ajuda a recolher Pique, 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 piquenique Pique, 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 piquenique Para almoçar com meus amigos Faço uma cestinha bem legal Onde vai ser? Deixar comigo Pode ser no parque ou no quintal Não vai chover, não tem perigo E que o dia inteiro, vai ter sol E se chover, não é o fim Vai ter piquenique mesmo assim Pique, 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 piquenique Pique, 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 piquenique Pique, 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 piquenique Pique, 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 piquenique